E aí, sou o Romero. Cuidado. Cuidado a cara não. Vou abrir só no rush, viu mesmo? Tá. E se passar a vidra, tu vai ver. Tá pegando fogo ali, velho. Tá pegando fogo. Tem dois aqui pra trás. Peguei um. O que? Peguei um. Tem três. Ah, boa, boa. Vê e recuo. Tem mais dois aqui. Cuidado. Tá lavado na parede, Kevin. Tá, beleza, beleza, beleza. Tchau. Tchau. Tchau.